Vinde, ide e ficai, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite facultativo, ou seja, você pode ou não aceitar. Jesus nos conhecendo, eles tendem esse nobre convite, dizendo, eu quero aliviar o seu fardo, eu quero trazer descanso à sua alma, eu quero aliviar esta bagagem que você não dá conta de carregar. Mas existe o ide, que é muito diferente do vinde, ide e pregai o evangelho a toda criatura. É o imperativo, nós não podemos escolher, é uma convocação, temos a obrigatoriedade de lançar a semente, de compartilhar o evangelho de Cristo com os necessitados. Mas existe também o ficai, ficai em Jerusalém até que lá do alto sejais revestidos do poder de Deus. O revestimento de poder indispensável a todos aqueles que desejam fazer a obra de Deus com excelência, dependência da atuação do Espírito Santo através da nossa vida. Entenda o momento de Deus na sua vida, entenda o momento do seu ministério. E eu creio que você terá uma vida frutífera. Entenda esse momento, ora a Deus que Ele vai te conduzir nas suas decisões. Até breve.